Mais uma edição da Feira de Adoção de Animais vai ser realizada pela SEMA. Vamos saber mais detalhes sobre a programação desta feira. No próximo sábado será realizada a quinta edição da Feira de Doação de Cães e Gatos e acontecerá ali no Parque da Cidade, em Porto Velho. Quem vai dar mais detalhes pra gente é o Alexandre Pinser, secretário da SEMA. Alexandre, mais uma edição aí que visa fazer com que esses animais encontrem um lar, né? Então, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria de Meio Ambiente, vem atendendo a política do bem-estar animal, criando políticas voltadas principalmente à proteção desses pets. E um desses eixos é a adoção desses pets, né? A gente tenta atender de forma, na legalidade, de a gente poder entregar e dar um lar a esses pets. E que animais são esses? De onde eles vêm? A gente sabe que há muitos animais de rua em Porto Velho, né? Uma maneira de fazer com que eles saiam de lá e possam encontrar um lar. Prioritamente, nesse momento, a gente tenta acolher e dar um lar para os animais que estão nos abrigos temporários, do qual a Prefeitura hoje tem credenciado. A gente sabe que teve outras edições. Como é que foram? O pessoal aderiu bem? Foram visitar? Foram adotar? Sim, sim, sim. A gente tenta fazer hoje essa feira de forma regionalizada, né? A gente vinha fazendo até a quarta edição, nós fizemos ela no skatepark, né? E agora a gente mudou, a gente agora vai fazer lá no Parque da Cidade, né? Comparativos que nós tivemos, foi muito boa naquela região, né? Aí agora a ideia é a gente fomentar outros locais para que a gente consiga elevar o número de doação desses pets. E fala pra gente, quem for também adotar o animal já vai sair com a ficha para fazer a castração também? Isso, isso. Quem estiver ali que participar dessa feira, ao adotar o seu pet, ele tendo já a idade para fazer a castração, esse pet já vai sair ali com o canhotozinho, né? Que vai representar aqui o município, vai se dirigir até a Secretaria de Meio Ambiente e aí vai estar fazendo o cadastramento para procedimentos cirúrgicos da castração e a microchipagem desse pet. Perfeito. Agora só pra finalizar, fala pra gente os horários de atendimento que vai ser realizado lá, o local e o que é necessário pra pessoa ir buscar o seu pet. Então, essa feira, a quinta-feira de adoção, vai acontecer lá no Parque da Cidade, das 16h às 19h. A gente convida toda a população de Porto Velho que tiver interesse de adotar um pet, compareça lá. O necessário vai ser comprovante de residência, RG e de preferência que seja de maior, para que a gente possa conseguir ali ter uma responsabilidade de quem vai adotar esse pet. Tem um compromisso muito grande com esse tipo de ação, porque ele sempre entrega um animal já vermifugado, com o cartão de vacinas atualizado. Muitas das vezes, eles conseguem parceiros, perdão, e o proprietário, o novo proprietário do animalzinho, já ganha até uma determinada quantidade de ração. Então, é importante você que puder contribuir e participar, espalhe pra todo mundo. Vai ter mais uma edição dessa feira. Agora, no sábado, dia 25, a partir das 4 da tarde até as 7 da noite, no Parque da Cidade. Geralmente, eles estão fazendo ali naquele local. O ambiente é super agradável e você aproveita também para fazer o bem e ajudar a cuidar dos nossos cãezinhos. Quem não adora pet, tanto cão quanto gato, é a feira de adoção responsável. Então, vamos lá.